Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, pra você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o delegado Marlon Luz, da DHPP, Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Olá, delegado, muito obrigada pela presença aqui no Repórter MT. Eu que agradeço o convite. Delegado, assunto sério que vamos tratar, o senhor está como responsável pelo caso do bebezinho Vicente Camargo, que infelizmente faleceu em uma creche de Varzea Grande. Nós trouxemos inclusive a mãe dele aqui, ela conversou com a gente também em entrevista ao Repórter MT e tem muitas coisas que nós, como público, queremos ou não uma resposta. Para a gente começar esse bate-papo, o inquérito foi concluído na manhã dessa sexta-feira, certo? Ou seja, a DHPP já tem mais ou menos uma noção do que de fato aconteceu. Para a gente começar, o que concluiu o inquérito da morte do Vicente? Então, o inquérito, ele foi instaurado depois que a DHPP tomou conhecimento da morte do Vicente, que tinha ocorrido naquela época, provavelmente dentro da creche. A gente até então não sabia a causa da morte. Requisitamos perícia ao IML. A perícia trouxe para a gente algumas informações. Só que a investigação estava com uma sensibilidade maior, que a gente precisou fazer uma requisição complementar para que o laudo pericial de necropsia trouxesse para a gente as informações, as respostas mais detalhadas. O inquérito foi instaurado, concluído hoje pela manhã, e a Polícia Civil, diante de todas as provas produzidas, concluiu que o Vicente morreu dentro da creche, vítima de um homicídio culposo. O homicídio culposo é aquele em que alguma pessoa comete sem a intenção de produzir a morte. Às vezes comete por uma negligência, por uma imperícia, por um descuido, por uma inobservância de algum comportamento. A gente precisava trazer para o inquérito de como aquela lesão foi provocada e quem provocou. Durante as investigações, uma das proprietárias acabou confessando realmente que foi ela que praticou aquela lesão no Vicente, mesmo sem ter tido a intenção de provocar. Portanto, o inquérito se conclui pelo homicídio culposo, atribuindo essa responsabilização a duas das pessoas, duas proprietárias da creche, sendo elas as responsáveis pela morte do Vicente na condição do homicídio culposo. E uma questão assim que deixou uma dúvida na nossa cabeça, doutora. Foi dado no laudo pericial que a morte tinha sido provocada por traumatismo crâniano por objeto contundente. Em linhas gerais, o que significa objeto contundente? O que isso representa? Então, o instrumento contundente, na verdade, ele vai variar de diversas formas. Um instrumento contundente pode ser um cabo de vassoura, pode ser um cassetete policial, pode ser uma coronha de uma arma. É um objeto que, geralmente, não provoca um corte na pessoa que sofreu. Então, a morte do Vicente, ela teve como causa um traumatismo crâniano. E esse instrumento contundente foi em razão do Vicente ter chocado a cabeça com a quina de uma banheira de mármore dentro da creche. Então, não houve corte, mas o impacto da quina da banheira na cabeça do Vicente foi tão forte que provocou esse traumatismo crâniano nele, ocasionando, derivando a morte. Então, esse instrumento contundente que o médico aponta no laudo de necropsia, a investigação fez uma correlação e apontou que foi o choque da cabeça do Vicente com uma quina da banheira de mármore que existia dentro da creche. No grupo das crianças em que estava o Vicente, existiam duas cuidadoras para atender aquele grupinho de crianças. Uma delas notou que o Vicente estava molinho, sem esboçar qualquer tipo de reação no momento que ela foi fazer a troca da fralda do Vicente. Então, essa cuidadora, observando que o Vicente estava molinho, sem ter nenhum conhecimento técnico de prestar socorro, levou o Vicente para uma das proprietárias para que essa proprietária fizesse a reanimação do Vicente, já que ele estava molinho. A proprietária, quando recebeu o bebê Vicente e foi fazer uma manobra de reanimação, foi nesse momento que ela chocou a cabeça do Vicente contra uma quina de mármore, provocou o traumatismo craniano e evoluiu para a morte do bebê. Então, a dinâmica do fato foi esse. Após o Vicente ter chocado a cabeça na quina de mármore, a própria proprietária que provocou esse resultado, viu a gravidade do fato, saiu na rua com o Vicente no colo, prestou socorro, entrou num carro de terceiro, levou ao hospital na tentativa de prestar esse socorro depois do choque com a quina de mármore, mas o Vicente acabou indo a óbito dentro do hospital. Então, a contextualização do fato foi esse. é claro que a gente responsabiliza essa proprietária pela ação de ter chocado a cabeça do Vicente numa quina de mármore. É claro que é uma ação imprudente, é uma inobservância de cuidado muito grave, é um descuido muito grave pela responsabilização que elas tinham. Então, a gente responsabiliza essa proprietária pelo crime, pelo homicídio cuposo, mas também a investigação apontou a responsabilização da outra proprietária também pelo homicídio cuposo. De que forma? A gente observou que as proprietárias na condição de gestoras da creche elas foram muito omissivas durante um longo período de tempo em não propiciar a creche uma estrutura mínima de cuidado de vigilância e de proteção sem os quais havendo um risco de vida para alguma das crianças numa atividade que era muito vulnerável a creche deveria ter um suporte mínimo para preservar e minimizar esse risco futuro. Então, essa outra proprietária com essa omissão esse descuido em regularizar a creche porque não era uma creche regularizada não tinha alvará não tinha alvará não possuía autorização para funcionamento não era uma creche vistoriada não tinha profissionais capacitados para prestar o socorro como exigiu no caso do Vicente então toda toda essa omissão em criar essa estrutura de esse suporte de atendimento às crianças a ausência desse suporte atribui às gestoras da creche na condição de garantidoras de propiciar segurança aquelas pessoas também a responsabilização pelo resultado porque quando elas são omissivas e não conseguem estruturar a creche ao ponto de cuidar das crianças e impedir os riscos elas também criam a possibilidade do resultado danoso em razão daquela omissão praticada por elas então a proprietária que teve o comportamento de bater a cabeça do Vicente na quina de mármore foi indiciada pelo homicídio culposo e a outra proprietária que era gestora da creche que funcionava a creche sem as condições mínimas de segurança por essa omissão também foi indiciada pelo homicídio culposo então a polícia concluiu no inquérito policial por dois indiciamentos das duas proprietárias da creche pelo homicídio culposo em razão da responsabilização da morte do Vicente Camargo e assim aproveitando o senhor comentou que logo em seguida que aconteceu isso da queda do bebezinho uma das proprietárias levou ele até a rua e dali pegou um carro de terceiro e foi até o hospital pela investigação pelo inquérito da DHPP é possível dizer se houve demora da queda do bebezinho até ele ser de fato encaminhado para o hospital então de início a gente queria saber do laudo pericial quando que o bebe Vicente sofreu a lesão sim porque o bebe Vicente já vinha apresentando alguns dias atrás alguns sinais de vômito tontura alguns sinais que também deixar claro também não necessariamente seria mas também poderiam ser sinais de um eventual traumatismo mais leve então de início a investigação tinha a hipótese de que o bebe Vicente poderia ter sofrido a lesão em dias anteriores então a gente precisou requisitar perguntas complementares à perícia que nos trouxe a seguinte informação que a lesão que provocou a morte do bebe Vicente foi uma lesão provocada no dia da morte do bebe Vicente então depois que o bebe sofreu aquela lesão a gente consegue fazer o o o o o a perseguição dos fatos até o hospital sendo muito muito depois logo após o fato ter acontecido houve a prestação de socorro então assim que o bebe Vicente sofreu a lesão na cabeça não houve a investigação não conseguiu encontrar nenhum tipo de demora nenhum tipo de omissão na prestação de socorro nenhum tipo de descuido da prestação de socorro após o choque da cabeça com o mármore e essa prestação de socorro ela foi sim praticada em tempo hábil no sentido de de perseguir uma uma um atendimento médico ao bebe Vicente mas em razão da gravidade da lesão o bebe Vicente acabou indo a óbito no hospital mas em conclusão a gente pôde perceber é que a cronologia dos fatos ela traz justamente que o bebê sofreu a lesão e logo em seguida as proprietárias da creche prestaram devido socorro ao bebe Vicente muito embora ele tenha vindo a óbito no hospital no caso então ele foi com a finalização do inquérito ele morreu no hospital ou tem algum indício de que ele teria morrido na creche e levado morto para o hospital o bebê Vicente ele sofreu a lesão na creche mas foi levado em vida até o hospital o óbito do bebê Vicente foi declarado dentro do hospital porque a gente afirma isso porque quando a proprietária da creche bateu a cabeça dele na quina de mármore ela saiu em desespero para prestar o socorro ao bebê Vicente e uma pessoa recebeu o bebê Vicente tentou fazer novas manobras de reanimação e essa pessoa percebeu que o bebê Vicente ainda estava em vida então pegou um carro de terceiro e levou até o hospital no hospital da mesma forma tentou fazer uma manobra de reanimação mas ele foi a óbito então a gente conseguiu precisar pelas investigações que a lesão foi provocada dentro da creche mas o óbito em si foi declarado dentro do hospital então durante o percurso o bebê Vicente ainda estava vivo e assim durante as investigações delegado em algum momento foi identificado o porquê ele estaria molinho não estaria reagindo tem algum motivo específico deu pra descobrir isso na investigação no inquérito então esse ponto a investigação não conseguiu esclarecer a gente tinha de início a informação de que o bebê Vicente poderia estar daquela forma porque sofreu uma broncoaspiração se sufocou com leite materno se sufocou com leite normal se sufocou com água então de início a gente tinha essa possibilidade o bebê Vicente poderia estar passando mal porque estava em um processo de asfixia o laudo descartou essa possibilidade então não existiu isso uma segunda possibilidade era que o bebê Vicente já vinha apresentando há uma semana atrás sinais de estar doentinho tinha febre estava mole tinha vomitado muito então essa moleza para investigação a gente atribui a condição clínica dele então a polícia acreditou que essa molezinha do bebê Vicente que veio se prorrogando dia após dia desde uma semana atrás tenha sido em razão da virose que ele adquiriu naquele período uma coisa comentada também em entrevista que a mãe do bebezinho deu para nós aqui foi que no primeiro dia que ela levou ele na creche isso antes dele ficar doente primeiro dia que ela levou ele na creche e foi buscar ela reparou que ele estava um pouquinho diferente apresentando essa moleza mas até então ele não tinha sido levado ao hospital ainda não tinha feito qualquer atendimento nem suspeita de virose pelo inquérito pelas investigações do corpo por todo esse encaminhamento esse andamento em algum momento doutor foi identificado que havia alguma substância no corpo do bebê que pudesse indicar que ele tivesse sido dopado ou então no corpo dele que ele tivesse sido agredido em algum momento enquanto esteve na creche não a gente a gente apurou isso a gente foi objeto de nossa requisição complementar também essas informações e o que foi concluído foi que o bebê Vicente ele não apresentava nenhum outro nenhum outro tipo de lesão no corpo a única lesão provocada no bebê Vicente foi aquela na testa que provocou o traumatismo craniano entretanto o que a gente notou nas investigações que a creche ela tinha um histórico de maus tratos com crianças sim a investigação recebeu diversas denúncias informais de mães que notaram situações estranhas em seus filhos após terem deixado na creche a delegacia também recebeu diversas informações diversas denúncias formais feitas por meios de canais de comunicação institucional de que mães notaram também algum comportamento diferente do bebê quando deixavam a creche e a gente precisou apurar essas informações para poder apresentar no inquérito se realmente a creche ela tinha esse comportamento se a creche ela adotava algum tipo de comportamento mais incisivo mais desnecessário contra as crianças e a investigação conseguiu confirmar que a creche praticava também alguns comportamentos de maus tratos contra outras crianças e isso está documentado no inquérito inclusive com testemunha ocular falando dentro do inquérito isso para a gente e a gente confirmou sim que muito embora a creche tenha adotado esse comportamento de praticar maus tratos de ser incisiva com as crianças no bebê Vicente a gente não encontrou nenhum indicativo de lesão nem de agressão nesse sentido E delegado essas outras denúncias essas outras indicativas de agressões elas podem aumentar a pena das duas indiciadas que são as duas proprietárias da creche no caso do Vicente? No caso do Vicente essa análise é uma análise que é feita em âmbito judicial Então assim cada um tem a atribuição nessa esfera investigativa nesse sistema criminal cada um tem uma atribuição Esse apenamento é a esfera judicial Então se o juiz analisar entender nenhuma eventual condenação é claro que ainda tem um processo a se seguir a gente vai encaminhar o inquérito para o Ministério Público que vai concordar ou não com o inquérito e por aí vai Essas circunstâncias são analisadas judicialmente No âmbito do inquérito isso não tem uma tipificação não tem um enquadramento específico para agravar a questão do homicídio culposo Então a gente finaliza o inquérito apenas atribuindo a ambas as proprietárias da imputação do homicídio culposo E assim delegado outra questão Em algum momento há a probabilidade de que essas pessoas sejam presas por que eu te pergunto isso? Porque a gente vê muito nas publicações as pessoas clamando por justiça querendo que alguém seja de fato responsabilizado e aí eles entendem que o indiciamento diremos que não é uma responsabilização pessoa tem que estar presa atrás das grades Há probabilidade de que essas pessoas sejam presas? Tem prazo para isso? Então do âmbito de vista do ponto de vista da investigação não tem possibilidade da realização da prisão delas duas Por quê? Porque o crime de homicídio culposo ele não admite a decretação de uma prisão preventiva por exemplo e nem de uma prisão temporária que são as prisões que servem para investigação Então no âmbito da investigação elas não vão ser presas É claro que o Ministério Público quando receber esse inquérito pode entender por exemplo que o fato não foi um homicídio culposo e que foi um homicídio doloso Nesse caso já cumpre o requisito para um eventual pedido de prisão e consequente decretação da prisão Mas neste momento no âmbito do inquérito por força de lei não tem como fazer pedido de prisão nem a consequente decretação de prisão delas duas Tá certo Delegado e só para a gente já ir se encaminhando ao final da nossa entrevista A mãezinha do bebê quando esteve aqui comentou que no primeiro telefonema que ela recebeu da creche da dona da creche informando o que tinha acontecido com o Vicente ela ouviu uma pessoa gritar ao fundo da ligação de que o bebezinho não estava respirando Durante esse inquérito da DHPP foi possível buscar essas ligações elas foram utilizadas para fazer parte da investigação? A gente usou a mãe do bebê recebeu alguns áudios na época e a gente fez a análise desses áudios criteriosamente e juntou esses áudios ao inquérito substanciou para a gente a cronologia dos fatos mas independente do que do que foi conversado no áudio todos os outros elementos do inquérito todas as pessoas ouvidas todas as investigações feitas os laudos de necropsia o laudo pericial de local de crime conseguiram todos esses elementos conseguiram apresentar para a gente o passo a passo das coisas como aconteceram então o inquérito ele se conclui com uma possibilidade de verdade muito grande com todos os pontos que eram obscuros totalmente esclarecidos praticamente e vai entregar ao Ministério Público um inquérito pronto para ele analisar e entender se vai concordar com a visão da polícia se vai discordar se é atribuição dele atribuição legal para dar seguimento ao fato mas dentro do inquérito policial todas as lacunas todas as informações todas as possibilidades que a polícia teve para poder preencher com as informações foram feitas foram concretizadas e foram colocadas dentro do inquérito tá certo delegado e por último só falando ainda sobre essa questão do telefonema em algum momento a investigação identificou que a mãezinha houve uma tentativa de manipulação por parte da creche sobre a mãezinha porque um outro relato que ela havia comentado conosco é de que em determinado momento já no hospital quando o Vicente já estava ali tentando ser atendido até mesmo pelo próprio pai que trabalha na unidade hospitalar particular ela teria escutado das proprietárias das responsáveis que o bebê estava naquele estado por culpa dela culpa da mãe nesse caso isso foi apurado isso foi investigado houve essa tentativa de manipulação da creche não dentro do inquérito a gente não apurou essa tentativa de manipular de coagir de induzir quem quer que seja na investigação as investigadas de início eram quatro investigadas a gente reduziu atribuindo a prática do crime a duas das investigadas a todo momento elas estiveram presentes os seus defensores então a investigação ela ela se 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 progrediu de uma forma mais transparente possível de uma forma mais clara possível e sem nenhum tipo de obstrução então a gente não conseguiu apurar nas investigações que houve qualquer tipo de interferência de quem quer que seja sobre quem quer que seja dentro da investigação tá certo delegado gostaria de te agradecer por ter cedido esse tempinho a gente sabe que você estava na correria mas obrigado por ter vindo aqui ter esclarecido a gente poder falar um pouco mais sobre esse caso do Vicente a DHPP tá sempre à disposição tá valeu e assim chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com até a próxima não Tchau.